Hoje, trazemos uma história que é, ao mesmo tempo, uma homenagem e uma despedida. Uma história que nos toca profundamente, nos lembrando do quão frágeis são os nossos momentos aqui na Terra e de como algumas pessoas deixam marcas indeléveis em nossas vidas. Maria Auxiliadora Vaz de Arruda, ou como todos a conheciam carinhosamente, Tia Dora, dedicou sua vida a ensinar, a cuidar e a amar. Foram mais de 50 anos como professora, tocando os corações de milhares de crianças em Guaratinguetá, São Paulo. Não importava se era na rede municipal de ensino ou na PAI, onde educava com paciência e carinho crianças atípicas. Tia Dora também era católica e dedicou seu serviço como ministra da Eucaristia por mais de 20 anos. Sua presença era um farol de esperança e dedicação. Uma verdadeira ministra do amor e da fé. Na última sexta-feira, dia 9, uma tragédia nos tirou essa mulher tão querida. Tia Dora estava a bordo do avião que caiu em Vinhedo, São Paulo, ao lado do marido José Clóvis Arruda, com quem compartilhou uma vida inteira de cumplicidade e devoção. Ninguém sobreviveu a esse acidente. A notícia abalou não só a família, mas toda a comunidade católica e educativa da cidade. Uma de suas irmãs, Zélia, falou com a voz embargada sobre o vínculo inquebrável que tinha com Dora. Ela era o meu braço forte, minha guia nos momentos difíceis, disse Zélia, com lágrimas nos olhos, mas com a fé inabalável de que sua irmã agora descansa nos braços de Deus. Tia Dora e Clóvis estavam retornando de uma visita à filha, única filha que é professora no Paraná. Uma família unida pelo amor e pela educação, que agora enfrenta a dor irreparável da perda. A paróquia São Pedro Apóstolo de Guaratinguetá, onde Dora e Clóvis eram tão atuantes, realizou uma missa em homenagem ao casal, num gesto de carinho e respeito que conforta o coração de todos os que os conheceram. Nas redes sociais, a arquidiocese de Aparecida expressou sua tristeza, rogando a Deus pelo descanso eterno de Tia Dora e Clóvis, e estendendo suas preces a todas as vítimas dessa tragédia. Maria Auxiliadora, a nossa Tia Dora, ingressou na prefeitura de Guaratinguetá em 1972 e se aposentou em 2021, mas nunca deixou de ser referência de amor, dedicação e fé. Sua partida deixou um vazio imenso, mas também um legado de luz que jamais se apagará. Hoje, nós nos unimos em oração e em memória dessa mulher que tanto fez por sua comunidade, que Tia Dora e seu amado Clóvis encontrem a paz eterna e que suas histórias continuem a inspirar a todos nós. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu comentário logo abaixo e não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos conteúdos. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!